Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre velocidade de recolhimento em carretilhas. Então acompanha aí, eu sou o Rivaldo Ribas e você está no canal Dicas e Pescas. Bom galera, eu tenho recebido vários e-mails aí, pessoal perguntando o porquê de tantos tipos de carretilha e murinete com vários modelos de velocidade. Bom, em primeiro lugar, eu estou com uma aqui na mão, essa aqui é uma Cronac da Shimano, mas independente disso, qualquer outra marca também, essa daqui é de 7, vou mostrar aqui a velocidade dela é de 7 por 1, não sei se dá para pegar legal aqui na câmera, deixa eu ver, estou ajeitando aqui ó, 7 por 1, tá? O que significa? Que cada volta nessa manivela que eu dei aqui ó, cada volta que eu dei na manivela, ela vai dar 7 voltas no tambor. Então cada volta, uma volta que eu dei aqui, eu dou 7 voltas. Tá? Hoje em dia no mercado tem até carretilhas de 8, de 9 voltas, tá? O que que isso é bom? Bom, uma carretilha nesse pote, com uma velocidade bem rápida, serve muito bem para você trabalhar uma isca de hélice ou de popper e você não vai se desgastar tanto para fazer o movimento, tá? Inclusive usando até uma vara longa que eu vou mostrar na próxima ali, agora na próxima dica. Então ela te ajuda bastante, ela não vai te cansar. Você não precisa ficar, por exemplo, com uma dessa daqui que eu vou mostrar agora, que é uma outra shimano, tá? Deixa eu soltar mais linha aqui. Essa daqui, ela já tem 6, aproximar bem, ó lá, ela é 6 voltas para cada volta na manivela, tá? Ela é 6 rodadas para cada volta na manivela. Aí qual é a diferença? Bom, se você vai trabalhar com uma isca de hélice ou popper, né? E você vai ficar fazendo várias vezes arremessos, vários arremessos, vários trabalhos de isca, o ideal é você usar uma isca, aliás, uma isca não, usar uma carretilha que tenha maior poder de recolhimento de linha. Você não vai se cansar, você vai passar o dia inteiro e não vai se cansar. Para que que eu uso a carretilha com um modelo como este? Que é mais lento, gente? Ela é justamente para você trabalhar uma isca com um trabalho mais cadenciado, né? E que você não exija tanta velocidade de recolhimento de linha, ok? Então, tipo, uma meia água, você vem trabalhando com... às vezes só de recolher, ela já... muitas iscas têm um nado muito bom, muito perfeito, vai te auxiliar muito trabalhando com ela devagar, na velocidade normal do recolhimento dessa vara aqui, no caso desse molinete, dessa carretilha. Tá? A mesma coisa acontece com o molinete. Quanto maior o poder de recolhimento, mais rápido a isca, né? Você traz a isca mais rápido. Quanto menor, mais baixo o recolhimento, mais lento vai ser a... o seu trabalho da isca, porém não é... não é menos eficiente. Ah, mas eu só tenho essa daqui que ela tem menor recolhimento. Tudo bem, você usa uma vara mais longa, né? No caso que nem aqui, ó, ou sete pés e faz um trabalho mais rápido. Vai ter bastante alavanca para você puxar. Não é problema nenhum também você fazer, só que você vai se desgastar um pouquinho mais, tá? Já no caso das iscas, ah, eu tenho uma de sete, uma dessas de sete ou de oito para mim trabalhar minhas iscas. Não. Dá menos volta na carretilha. Trabalha mais devagar. Dá para você usar do mesmo jeito, tá? Ok, gente? Então, galera, espero que tenham gostado, tá? Que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, ok? Então fica aí. Compartilha, tá, galera? Para outros pescadores que tiverem a mesma dúvida que você, também poder assistir esse vídeo. Peço quem não é inscrito, se inscreva no canal e curta a gente nas nossas plataformas, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!